E aí galera DT Motors, beleza? Confira agora o que mudou com relação a câmbio, suspensão e motor, de acordo com a realidade brasileira, no esperado Golf MK7 Nacional. Galera, infelizmente ou felizmente houveram algumas mudanças nesse carro, a começar pelo motor, ele abandonou na versão Comfortline o motor 1.4 turbo e ganhou o motor 1.6 16 válvulas de 110 cv na gasolina e 120 cv no álcool, ambos a 5.750 rpm, com um torque de 15,8 na gasolina e 16,8 no álcool a 4.000 rpm. É o mesmo motor usado na família Fox, Fox Pepper, CrossFox, Fox Highline, Saveiro Cross, enfim. Enfim, trata-se de um motor moderno da mesma família EA211 do 1.4 turbo e possui um funcionamento suave e silencioso mesmo em altos giros, porém sente um pouco o peso do carro que é de aproximadamente 1170 kg. E outro ponto que ele perdeu também foi no câmbio, ele agora utiliza o câmbio automático de seis válvulas, o Tiptronic, o mesmo usado no Jetta Comfortline e na Tiguan, com trocas mais lentas que o DSG e podendo ficar até um pouco mais rápida, nem próximo do DSG, mas no modo esportivo. Você coloca no modo esportivo, a troca aparentemente fica mais rápida. Enfim, mas apesar dessa perda com relação ao Golf importado, o carro continua muito gostoso de dirigir, principalmente em perímetro urbano. Talvez na versão manual o carro fique um pouco mais esperto. E neste casamento o motor de câmbio faz o carro chegar de 0 a 100 em 11,3 segundos e uma velocidade final de 189 km por hora, com um consumo médio de 11 km por litro no álcool. Esses dados são aproximados, a Volkswagen não passou ainda os dados de fábrica. E este câmbio vai ser usado também na versão 1.4 turbo a Highline, porém o motor 1.4 turbo virou flex de 150 cavalos. Assim que tiver um na mão, eu vou fazer o teste também para a gente conferir a diferença com relação ao anterior. Com relação à estabilidade, a suspensão dianteira é a Mac Pearson e na traseira, é a outra novidade, ele abandonou o sistema Multilink para usar este torção. Essa suspensão se mostrou relativamente mais macia que a versão Multilink do importado, absorvendo bem as imperfeições do piso. Porém, em baixa velocidade, uma pessoa desavisada, uma pessoa que não sabe que mudou a suspensão, não consegue notar a diferença de uma suspensão para a outra. Para eu tirar uma conclusão dessa suspensão com relação a Multilink, eu precisei levar o carro um pouquinho ao extremo na curva e é óbvio que é um pouquinho inferior, mas pela proposta do carro está perfeito, o carro está mais macio e com o rodar muito mais tranquilo. E este carro ganhou 1,5 cm na altura, ele está 1,5 cm mais alto que a versão mexicana. Com relação ao acabamento, galera, o acabamento externo é o mesmo do Golf Comfortline mexicano, com um ótimo padrão de acabamentos e sem o farol de LED tanto na dianteira quanto na traseira, que é a mesma coisa que na versão de entrada do mexicano. Internamente, o acabamento é o mesmo do Comfortline importado também, com tecido de qualidade nos bancos e painel que imita aço escovado e segue o mesmo padrão de acabamento com ótimos encaixes e ótimos materiais. O painel é macio ao toque, os encaixes são precisos, nada de diferente entre os dois modelos. Porém, o sistema Start-Stop, que até então era de série na versão do Golf, em todas as versões do Golf, desaparece nessa versão 1.6, bem como a transmissão DSG de dupla embreagem, a suspensão traseira independente, como já citado. Galera, estamos com a versão básica do carro, com um pacote de opcionais bem amplo, que inclui volante com comando de som, do piloto automático, borboletas para trocas de março atrás do volante, rodas de aro 17 polegadas, retrovisores fotocrômicos, interface para iPod e entradas para cartão SD. Esse carro tem o teto solar e o Park Pilot, que é sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e o carrinho aparece aqui no rádio, bem bacana por sinal. Vamos fazer uma curvinha aqui para vocês sentirem que o carro não mudou muita coisa. Se você fazendo a curva, eu tomo a curva tranquila, o carro continua estável e sem o rolling. Ele balança um pouco mais que a Multilink, porém ele não rola tanto. Galera, o carro, como eu disse, em uso urbano é bem bacana, o câmbio se mostra bem eficiente, ele é um câmbio bom, ele tem as trocas que você não sente também, enfim. Mas a gente só vai ter noção se o carro sente o peso ou não, se ele é bom de 0 a 100 ou não, fazendo 0 a 100. Vamos lá. Galera, é isso aí, vamos lá para o 0 a 100, sem muita novidade. 0 a 100. Galera, bom o carro, está bem dentro da faixa dos outros carros concorrentes, como Focus, Peugeot, enfim, 11.52. É isso aí, galera. Bom, galera, gostei bastante do carro, gostei da proposta que a Volkswagen impôs neste carro e para a galera que é fã dos Golf, este carro manteve a qualidade geral que fez a fama do Golf mundo afora, tá? E ainda bem que haverá também a versão 1.4 Flex Turbo de 150 cavalos e a GTI 220 cavalos na produção local. E é claro que eu teria. Bom, galera, agradecemos então a Germânica de Americana, precisa de um carro, fale com a Valdete. A Soraya, gerente, é muito bacana também, é bem flexível. E este carro está lá para test drive, se você quiser conhecer e tentar sentir essas mudanças, as diferenças. E, galera, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Gostaram? Dê um like. Compartilham o vídeo para ajudar a gente a crescer no canal. Clique em gostei. Se inscreva no canal para ser um dos primeiros a receber todas as matérias. Tem muitas novidades vindo por aí. E não se esquecendo que se beber não dirija, celular não combina com direção. E se você quiser correr, autódromo é a melhor opção. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Fui. E não se esquecendo que se inscreva no canal. E não se esquecendo que se inscreva no canal.